E aí família, tudo verde? Bom gente, vou pra segunda tentativa aqui de vídeo hoje, porque eu tô tendo aula, tá? E tô ao mesmo tempo aqui tentando filmar pra vocês, fazer o pós-jogo na verdade, né, que a gente tá acostumado. Foi um mistão hoje, né, 1x1 aí contra o Atlético, um jogo que não tava valendo nada, mas é Palmeiras, né, eu dei um jeitinho de assistir e a gente tem que comentar aí um pouquinho sobre essa partida. Queria pedir o apoio de vocês deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação e lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores, vídeos. Você também pode acompanhar em tempo real aí o resultado do jogo que você quiser e também assistir de graça e ao vivo a Bundesliga e o campeonato francês. Só o aplicativo do OneFootball que te proporciona isso, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o aplicativo que é totalmente gratuito, tem pra Android e tem pra iOS, belezinha? Bom, vamos falar aí um pouquinho então sobre Palmeiras e Atlético, né, 1x1 aí. Bom, eu confesso pra vocês que a escalação já me surpreendeu um pouco, eu vi também a torcida do Palmeiras reclamando bastante. Nossa, o Abel vai usar os titulares, não defendendo, mas já defendendo o Abel, eu acho que ele tá tentando, né, achar o time que ele vai usar contra o Grêmio. Eu acho que ele tá ali pensando quem vai ser meu meio campo, quem vai ser meus atacantes, eu acho que o que tá mais definido ali mesmo é goleiro, a zaga, né, o lateral esquerdo que é o Vinha. Eu não entendo só um pouquinho da mania dele de querer usar lateral de ponta, ele fez isso hoje com o Marcos Rocha e com o Mike, né, eu não acho que agregou muita coisa, mas enfim. É, o Vinha hoje muito bem, inclusive o golaço, né, veio ali dos pés dele e eu acho que a surpresa aí desse jogo foi mesmo a entrada do Wesley, né, o retorno do Wesley é oficial, nossa, o Wesley tá de volta, isso é muito bom. Hoje a gente não vai fazer uma análise detalhada aqui porque não deu tempo, gente, de anotar lances, normalmente eu gosto de anotar lances do jogo, gosto de anotar também substituição, não consegui anotar nada pra vocês verem que eu não estou mentindo, ó, estou fazendo aula de CFC aqui, tá vendo, ó. A professora tá aqui falando, eu coloquei ela no mudo, vou ter que depois repor essa aula aqui, estudar um pouquinho mais e pra vir aqui gravar o vídeo pra vocês. Compromisso é compromisso, né, a gente tem que honrar aqui, mesmo sendo um amistosão, é legal aqui falar da Palmeiras e eu gosto sempre de fazer análise porque eu sei que tem muita gente que fica, que fica esperando, ai Cássia, tô esperando o seu pós-jogo aí. Então tá, vamos voltar pra partida aqui, o Palmeiras fez um primeiro tempo bom, eu achei o primeiro tempo melhor que o segundo, eu achei o Palmeiras um pouco mais agressivo, é que assim, não dá pra exigir muita coisa, né, não tem como num jogo que não valia nada, com titulares ali podendo machucar, até na hora que o Patrick de Paula torceu, né, que ele sentiu ali, eu falei, caramba, fudeu, né, pra falar logo o palavreado certo, né, eu achei que tinha dado algum B.O., mas graças a Deus até então não foi nada sério. A única preocupação de usar os titulares é isso mesmo, né, de machucar o jogador, porque nós temos a final aí logo, logo, né, já temos alguns jogadores fora aí que estão se recuperando, o Gabriel é o menino que torceu o joelho, não sabemos se ele vai estar à disposição ou não, mas enfim, estou muito feliz com a entrada do Wesley e com o retorno também do Zé Rafael, que fazia um tempinho que não entrava. É, o jogador que eu achei um pouquinho abaixo hoje foi o Felipe Mello, apesar de eu gostar bastante dele, eu acho que o Felipe Mello tem um bom lançamento, mas eu achei o Felipe Mello hoje, não sei se foi porque eu estava com o olho aqui, o outro no CFC ou, né, se realmente foi isso, eu não achei ele hoje um destaque, eu acho que ele com o Patrick de Paula, o meio campo fica um pouquinho lento, né, falta aquele jogador de velocidade. O Scarpa entrou bem de novo, eu estou até achando que vai ser uma surpresa aí contra o Grêmio, viu, gente, não sei não se ele não vai arriscar em botar o Scarpa como meia e não o Veiga, né, porque o Veiga caiu muito de rendimento. O Lucas Lima, eu não preciso nem comentar, porque a torcida já sabe como funciona o Lucas Lima, né, enfim, voltando aqui para o segundo tempo, eu acho que o segundo tempo do Palmeiras ainda foi melhor que o do Atlético, apesar do Atlético ter algumas boas chances, ah, eu esqueci de falar, né, que o Palmeiras tomou o gol de empate no primeiro tempo, foi um golaço também que o Palmeiras tomou, essa parte que eu fico um pouquinho irritada, porque eu percebo que o Palmeiras dá muito espaço ali para os jogadores chutarem, foi por isso que a gente tomou aquele golaço e foi golaço, hoje foi jogo de golaços, né, mas no segundo tempo eu achei o Palmeiras bem, inclusive na hora que passou as estatísticas, estava mostrando ali, o Palmeiras estava com triplo de finalizações que o Atlético, então o Palmeiras estava muito melhor na partida, mas tirando um pouco do pé, porque não dá, gente, para dar o sangue, dar a vida ali no jogo que não vale nada, né, sendo que tem jogadores ali que podem sair prejudicados. Nem o Atlético estava, nossa, preciso vencer essa partida, foi como eu falei, um amistoso, um jogo morno mesmo, sem valer nada para não perder ritmo de jogo e para cumprir tabela, né. Agora o Palmeiras joga na quinta, eu acho, não é, na quarta, enfim, eu sei que o Campeonato Brasileiro está acabando, o Palmeiras vai jogar a sua última rodada e aí entra o primeiro jogo da Copa do Brasil já no domingo, no meio tem o Corinthians e depois no outro final de semana aí a gente pega o Grêmio de novo e eu estou bastante ansiosa para esse jogo de Copa do Brasil. Eu gravei um vídeo hoje, tá, falando um pouquinho sobre o jogador aí que o Palmeiras tem interesse, e o Palmeiras tem só até essa semana, viu, se não fecharam até essa semana, esquece que é o Borré. E eu falei aí também um pouquinho o porquê que o Palmeiras continua insistindo nele, então vou deixar o link para vocês assistirem aí, tá bom, para quem fica perguntando de contratação, mercado da bola, a gente vai ter que falar desse assunto ainda, então assista o vídeo de hoje e deixa aqui a análise de vocês, fiz uma análise aí mais rapidinha mesmo do que eu vi hoje para não deixar vocês sem vídeo, mas é isso família, tamo junto, um beijo no coração de vocês, eu volto aí durante a semana com mais informações e deixa eu correr aqui que eu estou perdendo aula e ainda preciso postar o vídeo para vocês, tamo junto, é nóis, um beijo no coração e avante, palestra!